E atenção, acionando agora Marcos Guimarães ao vivo comigo no Balanço Geral. Marcos Guimarães trazendo e acompanhando uma operação que prendeu uma quadrilha que faturava até meio milhão de reais por mês, adulterando combustíveis. Ou seja, é uma quadrilha grande e que infelizmente todos nós aí estávamos correndo risco e talvez até fomos vítimas, né Marcos? Boa tarde. Eu, Luares, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Exatamente, Luares, a polícia conseguiu acabar com um esquema que vendia ilegalmente combustível em uma garagem, um local improvisado próximo ali aos depósitos de combustíveis no Jardim Novo Mundo. Aqui ao meu lado o doutor Klesley, correta a pronúncia? Responsável pela ocorrência. Doutor, conta pra gente como que funcionava todo aquele esquema. Essa garagem ela ficava em frente a uma grande distribuidora aqui do estado. Nessa garagem existem várias transportadoras do ramo petrolífero. Quando o caminhão abastecia na distribuidora, ele era deixado ali dentro dessa garagem por algum tempo. Nesse período eram feitos ali motoristas e outros envolvidos, eles faziam a subtração do combustível, colocavam em galões esses combustíveis e depois, futuramente, eles eram vendidos. Ou ali mesmo no interior, do lado externo, ou eles eram colocados em carros de passeio e vendidos pela região metropolitana de Goiânia. Então tudo era feito de uma forma muito precária ali? Tudo muito precária. Inclusive, curioso, durante as buscas a gente encontrou lá uma carreta com sinais de abandono. Ao abrir essa carreta de aproximadamente 50 metros, no interior dela existiam várias mangueiras, tonéis de 2 mil litros, todos carregados com várias espécies de combustível, entre gasolina, diesel, álcool. E ali a gente percebeu um verdadeiro posto artesanal. Então foram 10 toneladas de materiais apreendidos, entre combustíveis e todos esses materiais, mangueiras, galões. Tudo isso ainda será periciado e a polícia pretende chegar até os envolvidos. Justo. Essa ação foi feita, ela foi coordenada juntamente com a Agência Nacional do Petróleo. Veio uma equipe de Brasília, de especialistas. Eles participaram junto com a gente, já realizaram a coleta, realizaram o relatório também. Eles também já descartaram esse material, que estava tudo adulterado no caso. Então, agora, a próxima etapa dessa operação é efetivar a prisão dos envolvidos. E o terceiro momento, que é o principal momento, é erradicar esse tipo de movimento naquele local. É solicitar, pleitear junto ao Poder Judiciário, o bloqueio das atividades desse estabelecimento, que é utilizado como principal foco para a prática desse crime. Doutor, o combustível saia dali, então, adulterado. Para onde que ele ia? Quem que eram os clientes desse grupo? Os clientes, quando, depois de retirado, colocado em galões, eram os próprios munícipes. Pessoas que sabiam que estavam adquirindo um combustível ilegal. Inclusive, pessoa que for encontrada lá naquela região abastecendo, pode responder por receptação e crime contra a ordem econômica. Outro fato interessante é que, quando retirava esse combustível dos caminhões tanque, quando eles eram levados para os postos, eram deixados lá, o dono do posto, na maioria das vezes, sem poder fazer aquela verificação, crendo que o combustível estava vindo direto à distribuidora, recebia um combustível adulterado. Então, quando ali, às vezes, a própria DECOM, o PROCON, vai fazer a fiscalização posterior, pode ser flagrado com combustível adulterado que ele adquiriu de boa fé. Então, na verdade, o dono do posto, por exemplo, comprava esses combustíveis, os motoristas desviavam a rota até essa garagem, retiravam um pouco e ele fazia adulteração. Às vezes, o dono do posto nem sabia que ele estava comprando combustível a menos? Na verdade, o dono do posto nunca sabia. Ele estava confiante que estava adquirindo combustível de maneira regular, diretamente da distribuidora. Você pegava, por exemplo, aquela gasolina ali, misturava com água, depois revendia os galões pela cidade? Isso. Colocavam água, arla, outros produtos líquidos, diversos. E aí, quando você coloca isso no seu veículo, a gente sabe o que acontece. Pode dar problema, né? Justamente. Vai dar problema. E aí, às vezes, você vai procurar o dono do posto e ele vai ser responsabilizado por uma coisa que ele nem sabia. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. O Loares, fora o risco, viu? Como era clandestino aquele depósito ali, a gente sabe que o combustível é altamente inflamável, poderia ocorrer um acidente e até mesmo uma grande explosão, Loares. Pois é, inclusive, tem pessoas me falando aqui, Marcos, que tem até grupos que incentivam vendas para taxistas, motoristas de aplicativos, vendendo, oferecendo combustível mais barato e daí está a explicação. Obrigado, Marcos.